Não era uma opção abrir mão da escola pra eu... Ah, eu vou ser atleta olímpica, então eu vou abrir mão do meu estudo. Não, eu vou viver isso também. Eu tinha treino de tarde, dobra, né? Que é dois treinos no período do dia. Só que largar os estudos nunca foi nenhuma opção pra mim, nenhuma opção pros meus pais. Então, eu ia pra escola de manhã, não ia pra aula da tarde. A escola me ajudou a fazer trabalho pra eu não tomar falta e as provas em horários diferentes pra eu conseguir fazer. E eu ia pro treino, que acho que começava duas horas. Aí eu ia, malhava ainda, tipo, quatro horas. E depois eu voltava pra piscina de novo às seis. E aí, no dia seguinte, eu ia pra escola. Então, eu terminei o meu ensino médio, cursei tudo. Eu só deixei a minha faculdade, universidade, a minha carreira, pós-carreira, natação, um pouco em stand-by, porque aí eu quis focar na natação. Mas em algum momento, assim, você decidiu que você queria ser uma atleta profissional? Ou foi sempre, assim, é isso que eu quero sempre, assim? É, eu decidi que eu queria ir pra Olimpíada. E tinha o Rio 2016. E eu falei, putz, eu quero estar lá também. Tá. Você já tinha quantos anos? Rio 2016? É de... Dezoito, dezenove. Ah, tá. Já era uma idade que daria pra competir. Não, dezenove? É dezenove. Isso, daria, daria. É que eu passei por um overtraining no final de 2014 pra 2015. E aí, overtraining é tipo uma sobrecarga de treino absurda. Eu não conseguia... Tipo um burnout de treino. Tipo um burnout, é, exatamente. E eu não conseguia treinar, eu não conseguia... Mal dormia. Foi um período complicado. E aí, acho que isso também... Eu também acho que eu não era madura o suficiente pra estar numa Olimpíada ainda. Não era meu momento ali. Mas eu tinha a vontade, tinha o sonho. Eu falei, não, então eu preciso focar 100% nisso agora. Tá. E foi ali que eu escolhi. É engraçado pensar, porque na minha cabeça seria antes até, assim, você deveria ter... Assim, pensando num atleta profissional, assim, eu achava que essa escolha tinha que ser feita com 13, 14 anos, porque eu tenho muita visão do futebol, eu acho, sabe? Dos meninos que vão pro estádio dormir no CT e tal, e tem aquelas histórias. Então, você até teve um... Você pode fazer essa escolha um pouco mais madura, assim, né? É, e assim, o sonho, ele sempre existiu pra mim. Então, eu acho que a partir do momento que eu comecei a me ver, indo representar o Brasil em mundiais júnior, em competições júnior, e aí fazendo índices pra mundiais adultos, e podendo participar de revezamento, eu fui vendo que era uma possibilidade real. E aí, eu quis também cumprir todas as minhas etapas mais novas. Eu quis me formar, eu quis... Isso pra mim era importante também. Fui pra minha formatura, fui pra minha festa de formatura, eu quis viver todas essas etapas. E aí, depois eu falei, não, agora que eu não vou mais estudar por um tempo, então eu vou focar 100% na natação. Que bom que a escola ajudou, né? Que deu esse incentivo, assim. Nossa, foi uma mão na roda, assim, absurda, porque eu até lembro que quando começou, ah, vai ter aula de tarde, aula é até 3 horas. Eu falei, meu, vou ter que procurar outra escola, porque não tem como. Eu tenho treino. Até as 3 horas eu já tinha feito quase 2 treinos. Não tem a menor condição. E aí, eu conversei com eles, eles disseram, não, tudo bem, a gente vai ajudar você. Eu não fazia aula de educação física, eles me ajudaram bastante. Se vocês começaram a que hora, você falou? Quando eu tinha essa dobra, né, que são esses 2, 3 treinos, basicamente, começava 2 horas. 2 horas da tarde. Da tarde. Porque, é, tem muita gente que faz dobra de madrugada, né, então vai antes da aula, treina, volta, vai pra estudar, e depois volta pro treino da tarde. Onde eu não tava nadando na época que era no SESI, era, eu estudava de manhã, aí eu fazia treino das 2 às 4 horas, 4 e meia tava fazendo musculação, pra perto das 5 e meia, 6 horas, tá na piscina de novo, e treinar até, sei lá, 7 e meia, 8 horas. E ficar cansada toda hora, né? Sim. E aí, depois eu voltava pra casa, dormia, capotava, e escola de novo no dia seguinte, assim. Nossa, é uma rotina que você tinha, desde criança, você tem muita cabeça também pra lidar, né? É, e disciplina, né? Foi muito importante. Assim, eu não tinha tempo pra estudar, sentar na mesa e estudar. Era um negócio que, eu não tinha tempo durante a semana. Final de semana, eu só queria dormir, porque eu tava podre de cansada. Então, eu precisava de disciplina pra sentar na hora da escola e estudar na escola, e pegar o recreio e fazer tarefa no recreio, porque senão ia dar tempo.